Eu tava observando a forma como os foveiros se comunicam. Aqui em casa mesmo tem uma foveira de carteirinha, que ela se titula a princesinha da Disney. Mas de princesa não tem nada, ela é foveira de carteirinha que fica atrás de paredão e fecha chácara. Eu chamava ela de Bruna Marquezine da favela, porque quando ela nasceu, ela aprendeu a falar, ela já sabia mentir. Ela chorava sem ter vontade. Então assim, uma vez eu observando esse povo falar, menina, quase eu uso o Google Tradutor pra poder entender o que essa galera fala, como eles se comunicam. Porque foveira ele não fala que vou ali fazer alguma coisa, estudar, trabalhar, fazer academia. Ele diz que eu vou ali numa missão. Quando ele tá com fome, quando ele quer comer, jantar, fazer um lanche, ele diz vou bagaçar alguma coisa. Quando ele recrimina alguém que se expõe ou que falou alguma coisa que não devia, eles falam assim, você ficou badalando tudo aí, se expondo. Ele quer dizer isso, que ele tá se expondo. Outra coisa que foveiro fala muito. Principalmente mulher. Ela não fala mulher, amiga, não. Ela fala, mulher, eu tenho um babado pra te contar. Foveira fala assim. Né? Outra coisa, que eu nunca entendi. Às vezes uma pessoa fala e fala com outro foveiro lá e diz assim, tava na perpétua, não é ladrão. Eu ficava sem entender. Será que ele já foi preso? De repente foi preso à justiça do Brasil, né? Vai lá e solta. Mas não é não. Quando ele fala que tá na perpétua, é que ele tá encurralado dentro de casa. A namorada não deixou sair. A mulher, a mãe, entendeu? Aí diz que tá na perpétua, não é ladrão. Eu digo, é. Legal. Outra coisa também que foveiro fala muito. Você tá me devendo uma comédia. Aí eu ficava comédia, filme por acaso. Não, gente. É quando alguém apronta uma coisa com o outro, né? Aí a pessoa tá só esperando a oportunidade pra se vingar. É isso que quer dizer. Tá me devendo uma comédia. Outra coisa que foveiro fala muito. Tá barril. Não, tá barril, não me fala. Eu não sou foveiro. Ô, gente. Outra coisa que foveiro fala, que ele diz assim muito pro amigo. Pegue a visão, fulano. Pegue a visão, quer dizer, pra ele prestar atenção. Procure saber melhor. É isso que ele quer dizer. Foveiro também fala muito assim. Quando ele quer dizer que tá tudo tranquilo, tá em paz, ele fala tá suave. É, foveiro. Mas eu não sou foveira, não. Eu falo tá barril, né? Que o Rafael já foi incrementado o nosso vocabulário. Mas eu não sou, não, viu? E aí